Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Bora começar mais um vídeo, gente. Hoje vai ser o mês que sai do meu sobrinho. E aí eu vou fazer... Já fiz, na verdade, gente. Já adiantei tudo. Eu vou mostrar pra vocês só o processo... É... Eu decorando o bolo, né? O bolo já tá pronto, né? Já fiz a massa, os recheios, tá tudo prontinho. Só preciso decorar. Então vou fazer o chantininho agora. E vou começar a decorar, gente. O tema desse mês é... Supermer, tá bom? Então deixa eu só fazer o chantininho e eu gravo pra vocês eu tentando fazer este bolo. Mas vai dar certo. Gente, a luta já foi grande aqui pra eu tentar fazer uma bailarina, mas não deu certo não. No vídeo que eu fiz, o último bolo que eu fiz, né? Foi o da Laurinha. Vocês falaram pra eu usar. Na verdade, minha amiga já tinha falado sobre isso, sobre o prato de micro-ondas. Aí eu tentei, aí saía muito, aí eu desisti. Aí vocês ficaram falando, falei, vou tentar de novo. E, gente, eu não consegui. Deu muito errado. Eu não sei se o prato do meu micro-ondas não é bom, sabe? Então vai aqui só na panela mesmo. Já atingi aqui o chantilly. E só vamos, né, gente? Vou tentar aqui botar direitinho. E, gente, eu ia fazer com o bico. Ele falou que é melhor fazer com a espátula. E é melhor fazer com a espátula porque eu vou testando. Vou... Eu vou treinando, né? Com o bico eu consigo fazer. Gente, eu vou colocar uma musiquinha aí porque eu tenho que me concentrar, tá bom? Aí vocês só ficam olhando aí. E eu mostro o final, né? Como é que ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha, os cupcakes ficaram assim. Mas eu vou colocar um... A tagzinha aqui em cima. Mas eu já vou colocar aqui dentro. Olha, gente, tá assim. Eu vou pegar... O Willa tá cortando ali as tagzinhas pra eu colocar aqui em cima. E o bolo ficou assim por enquanto. Já ficou assim. A Willa tá cortando ali as... O topo, né? Do bolo pra eu colocar aqui. E pronto. Vai ficar assim. Gente, eu acho que esse foi o melhor bolo que eu já fiz. De... Com isso aqui, ó. Eu acho que foi o melhor. Até agora eu coloquei brilhos. Coloquei glitter. Que tem do... Eu comprei pro bolo do casamento, né? Eu joguei aqui um pouquinho de glitter pra ficar brilhando aí um bocado. E é isso. Olha, gente, o meu kit... Meu kit mesversário. E a panela aqui. Mas é o meu kit mesversário. Eu fiz um montão de brigadeiro, ó. E só aquele beijinho ali. Tá bom, né? Tem que botar um negócio aqui pra não ficar afastando as cupcakes. Gente, finalizei. Na verdade, não finalizei. Vou finalizar lá. Vou colocar esses negócinhos aqui do cupcake lá. Porque senão vai... A caixa não vai dar pra fechar direito, né? Mas coloquei aqui nos... Nos docinhos, né? E o bolo, gente! Ficou lindo! Ficou muito bonitinho. Eu queria colocar esse S, gente, aqui na frente. Mas como eu já tinha espetado aqui. Eu acho que se eu colocar aqui, vai ficar tipo dois igual. Sei lá. Não combina. Mas, ó. Ficou legal. E, gente, eu comprei super lorenzo. É... Ficou assim, gente. Tipo, já tava editado. Adorei. Enfim. Aí coloquei o bonequinho. Dobrei um pouquinho esse prédio, né? Pra poder ficar ali na frente. É isso, gente. Ó, meu kit mesversário. É isso. Vou arrumar as crianças e a gente vai lá correndo. Gente, olha como é que ficou aqui. Coloquei essa toalha aqui na mesa, ó. Voltando aqui no vídeo, gente. Hoje é outro dia. E eu tô com o cabelo duro, duro. Porque ontem foi dia de fazer a prévia, né? Tipo, o ensaio, né? O ensaio, assim, da maquiagem e do cabelo pro casamento. Eu postei lá no Instagram, né? Que eu tinha ido lá. E, gente, meu Deus. Eu gravei um pouquinho pra vocês, pra vocês ficarem aí com gostinho de quero mais. E pra dar um spoiler também. Gente, eu achei muito diferente. Muito. Quando eu vi esse de começo, eu não gostei. Eu tomei um susto. Eu fui tipo, meu Deus, quem é essa pessoa? Porque tava muito diferente. Eu nunca me maquiei profissionalmente assim, né? Nunca fui maquiada. Só fiz penteada uma vez. Ficou muito bonitinho, profissional. Mas maquiagem mesmo, nunca. Então foi muito diferente pra mim. Só que aí depois ela começou a fazer o cabelo, gente. E eu achei tão lindo, tão lindo. Eu achei que eu fiquei muito diferente. Bom, vou deixar pra vocês aqui passando umas imagens. Meu Deus, como eu já tô diferente. Deixa aí. Deixa aí, deixa pra vocês ficarem com gostinho de quero mais. Eu fiquei muito diferente, gente. Só isso que eu posso dizer pra vocês. Bom, eu vou mostrar pra vocês agora, gente. Um presente que eu ganhei ontem. Quem me mandou foi a Juliana. Pra quem não sabe quem é a Juliana. Há muito tempo atrás, quando ela tava grávida do filhinho dela. E eu tava grávida do Nicolas. Ela me mandou uma mensagem lá no direct. E a gente fez uma collab. Gente, só que eu tava passando tão mal essa collab. Eu até falei pra ela. Amiga, acho que foi um dos piores vídeos que eu fiz. Que eu tava passando tão mal, tão mal, gente. Eu tava grávida, gente. E aí eu passava muito mal, muito mal. Tava muito fraca e tal. E muito enjoada. Mas fiz, né? Bom, gente. De lá pra cá, né? Nós construímos uma amizade maravilhosa. Hoje o Lil vai fazer quatro anos. E o Nicolas também vai fazer quatro anos. Então, assim. Já tem um tempinho aí de amizade, né? A gente conversa sempre, gente. Sempre alguém pergunta. O pessoal que acompanhava mais antes, né? Pergunta. Lara, você não fala mais com a Juli? E eu falo, gente. Falo. E a gente se fala muito. Quase todos os dias. Quando a gente não fala assim, até estranho. E são áudios, assim, gente. Super grandes. Eu falo pra ela que é um podcast. Bom, gente. Que a Juliana é maravilhosa. Eu já falei um monte de vezes. Que ela é uma amiga incrível pra mim. Que foi um presente que Deus colocou na minha vida. Eu já falei também várias vezes isso. Mas, então, gente. A Juliana, ela tinha um canal aqui no YouTube. Ela tem, na verdade, um canal aqui no YouTube. Onde tem vídeos, né? Ela mora nos Estados Unidos. Ela é aqui no Brasil. Mas ela mora lá. Ela casou lá. Construiu a família dela lá. E aí, ela gravava vídeo aqui pro YouTube. Então, ela tinha uma câmera, né? E aí, ela falou que acabou estragando. E comprou uma outra câmera pra ela. E aí, gente. Passou um tempo. A Juliana parou de gravar vídeo aqui pro YouTube. E agora ela tem outra profissão, né? Trabalha pra caramba e tal. E tá se especializando cada vez mais na profissão dela. E aí, gente. A câmera ficou lá parada. E aí, tem um dia que ela falou. Amiga, eu queria te mandar essa câmera. Aí, eu fiquei assim. Meu Deus, né? Jesus Cristo. Queria te mandar minha câmera. Porque eu não tô usando. Ela tá aqui parada e tal. A mãe dela veio dos Estados Unidos pra passear aqui, né? Ontem. Ela chegou ontem. E eu fui lá no aeroporto esperar ela. E aí, a Juliana mandou a câmera pra mim, gente. Falou que é um presente de aniversário. Então, ela mandou a câmera pra mim. Eu tô tão feliz, gente. Tão feliz. Tipo assim, era um sonho. Um sonho ter essa câmera. Mas financeiramente, eu não consigo, gente. Não é uma câmera barata. Se vocês colocarem aí, vocês vão ver que é uma câmera cara demais, né? Mas eu vou mostrar pra vocês minha câmera. Eu ainda não... Ainda não usei ela, gente. Eu não sei como usar, na verdade. Ainda tem que configurar. Vê direitinho como que vai ser, né? Porque, no caso, eu vou fazer vlog, né, gente? Eu faço vlogs. Então, tem que ver certinho. A questão da iluminação, essas coisas. Bom, mas qual é a câmera, gente? É essa câmera da Canon, gente. Eu nem acredito. Meu Deus do céu. Essa câmera aqui, ó. SX740HS. E ela é perfeita, gente. Perfeita. Deixa eu dar uma limpada aqui. Essa câmera linda aqui, ó. Ela é maravilhosa. Ela é linda, 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 linda. E ela é aquela que tem um visorzinho que dá pra eu gravar, assim, de frente, ó. Eu consigo gravar eu de frente. Sabe? Que aparece aqui. Deixa eu ver vocês. Ó, gente. Que linda. O meu computador ali. E aí, se descer a telinha, né? Ela fica, assim, de frente, ó. Ó, eu aqui. Aí eu gravo, assim. Acho que dá pra vocês entenderem, né? Porque eu não tenho nada aqui. Tem uma parede aqui. Não dá pra ver nada. Mas aqui é a minha mão, ó. Então, assim, gente. Que sonho. Tá gravando alguns vídeos, né? Sobre ela e tal. O foco dela, gente, ó. Descarregou, gente. Descarregou. Mas a bateria, ela mandou também com a bateria extra. Então, essa aqui tá carregadinha. Eu carreguei aqui à noite. Aí eu vou trocar. Mas, enfim, gente. É uma câmera maravilhosa. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Agradeci muito a Gilman. Nossa, eu fiquei tão feliz. Vocês não têm noção, gente. Câmera nova. Não acredito, gente. Quer dizer, minha câmera nova não. Minha primeira câmera, né, gente? A primeira câmera que eu estou tendo. Mega feliz. Mega feliz. Eu nem sei como agradecer ela. Tem um celular muito bom agora. Graças a Deus, né? Que agora a imagem é muito boa. Eu consigo revezar, né? E gravar com os dois agora, né? Graças a Deus. É isso. Eu só queria mostrar pra vocês. Eu sei que eu tô mega, mega, mega feliz. E eu vou ficar tentando gravar com a câmera, né? E tal. Porque com o celular é um pouco mais fácil. Vamos dizer assim, né, gente? Porque o celular sempre tá perto de mim, né? E a câmera eu vou ficar com um pouco de medo de derrubar. Mas, vou ficar tentando intercalar. Gravando com a câmera, com o celular. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que vocês tenham ficado felizes pela minha primeira câmera, gente. Não esquece de avaliar. Comentar o que você achou. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E me seguir lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo. Um beijo, gente. Que com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.